E se ele play aqui outra vez? Porra, me redimindo, joguei horrores, só matei um refénzinho só seus otakus Que porra é essa? Nofax e Pedro, vou matar os dois Vou matar o Nofax e o Pedro Me diz que fucking mapa que é É o bambu refén É o que tem o cofre lá embaixo Ai, caralho A galera se divertindo horrores com a nossa última partida Ó galera, se eu voltar a ser primeiro ali na Zubo, eu estendo a... Ah, não é que a galera vai sair, não vou encender não Depois daqui vai acabar, vai ser a saideira, hein guys Precisamos resgatar o refénzinho Estou precisando já Eles estão em algum lugar Puta que pariu Cofre? Eles estão dentro do banco galera Eles estão em algum lugar, pessoal Olha, eles não estão na cozinha Então eu acho que ou eles estão no top ou eles estão no cofre Olha, em algum lugar estão Estão no cofre? Sabia, falei Faltam 10 segundos Tem Cap ficando na porta Pegando o grind com o bagulho que não caiu Caralho TV encontrado Ah, está deslocado Caralho, eu tenho terra de soco Cuidado os maroteiros Os maroteiros voltaram Não Também vou Será que eu vou mandar o Twitch lá? Ai, caralho Ah, foi o melhor Oh, cuidado com o meu estourar aqui É, tem dois lá dentro, mano Ah, não vou estourar mais não Bota aqui Caralho, meu Paco Você quebrou a porta tinha um cara, velho Matou ele? Matou ele Peguei um cara Que pareceu ratinho ali Tem um, meu Deus Tem um, meu Deus Tem um, meu Deus Tem um de cada lado ali, mano Matei um Ó, o último está aqui, ó Estou marcando ele, ó Aliados eliminaram as forças inimigas Caralho, ó o dado O tanque colou a pistola na cabeça do maluco, então Botou só deixar ela de lado, igual um gangster Né? Puta vida 8 barra 0 e matou o refém Ó os cara Mr. Mark Pranhos Mr. Mark Pranhos Eles estão falando já já porque é nosso Manny Ô, Patife, para de ser burro Caralho, Patife, burrão, mano É já já boludo É o nosso Manny É nosso Manny, essa porra? Não sou um gringo, não Viu, pessoal? O Patife faz uma piadinha com vocês? Eu nem sabia quem tinha esse Manny, amigo Que história é essa? Nossa, não Beleza, então Agora eu quero entender esse Manny aí, amigo Porque eu vou te falar aqui que eu fomo Quem vai ser o matador de carrinhos oficial? Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ó a mira tá com fomo Bom trabalho, ainda não temos a localização do refém Repositivo preparado, observar a entrada Oia Cadê você, meu querido? Oia Olha o Light Saber aqui, ó Onde? Aqui, ó Aí, por onde o cara tem que passar? Pela porta mesmo? Não, não funciona Não, tem que passar por dentro da parede Ahn Então não adianta nada Ah, tá adianta Se o cara encostar na parede, ele tomou no cu, velho Ah, entendi Acting Amaro opacioso Não deu pra marutar aqui não, amigos Eles não viram pro outro lado Ah, apesar que os idiota nem acharam, né velho Ah, puta que pariu. Eu vou aí pro próximo deles então. Eles estão daquele lado lá, mano. Porra aí, chatíssimos. Por trás mesmo? ... ... ... Cuidado com a... ... Claraboy aí, Anupax. Fica de olho. ... ... ... Tem ninguém no hall principal Pedro, eu acho que eu vi alguém passando aí por baixo Eu acho que eu vi um gatinho Pedro, tem um tweet chegando aí Eu sou muito babaca Eu vi o carro Aleluia, hein, amigos Como ele tem visão no hostage Ah, eles explodiram as janelas Eles entraram por aqui Não entraram ainda não, tô olhando Não entraram, eles não entraram por aqui? Não, eles estouraram já, mas não entraram ainda não Vão te detectar se continuar nessa zona Cara, queria pegar esse filho da puta de costas Mas se eles não entraram, não tem como não Outros espaços Me too O cara jogou o granado, quase matou o refém, mano Tem dois aqui na janela Tá entrando do lado ali, o Driss Ah, o Driss acabou com a graça do jogo já Eu peguei dois, tava na janela, mano Tem dois por aí passando Então, tá na clara boia ali De... Então, onde tava você Ele vai cair na minha Light Cyber Light Cyber Ainda resta um agente inimigo vivo Ah, mano Caralho, velho, não fiz nada, tio Como se fosse um chato Na clara boia Na clara boia? Qual delas? Ah, a maior Da esquerda ou da direita, no faco? Da escada grande Aí ele bugou da tela azul, no faco Agora a culpa é nossa Aí, aí Aí, tá aqui Tá lá, putinho Todos os inimigos foram eliminados Todos me pulou Os caras são muito ridículos Olha a medalha pendurada Eita porra Eita porra Ah, galera Eu ia continuar a live Mas aí vocês não me deixam mais em primeiro na azul Eu não quero, não Só quero continuar a live Se eu for o primeiro na azul Nossa, que sentido emocional, hein Só pra ganhar a visualização, mano Que escroto, né Eita porra Tô brincando, gente Não vou mais Porque a galera não vai me jogar, não Pati, falou de usar o Doc Parei, velho Tô um monstro de Smoke E agora de ataque só de Ashe Amanhã Como vai dar pra fazer bastante vídeo dessa live E tal Vai dar pra adiantar um conteúdo Eu vou treinar com outros personagens Eu devo jogar É... Com outras classes Pegar mais uma de ataque É necessário encontrar o refém As andorinhas mamaram Vou subir Vim do futuro pra dizer que o Drizzy morreu com uma banana no cu Os caras estão aí embaixo Embaixo Que morte feliz Não, que triste não Mas que da hora Hoje não é que da hora, mano Morreu o quê? Com uma banana no cu? Com uma banana no cu, velho Torra Caralho Show, hein Se é pra morrer que você já contou Tem um recruta lá, FK Tem um Pedro lá também Tem localizado É o alimente aí Mas nós estamos em um lugar meio bizarro, né? Ficaram quatro caras dentro lá Bizarro, brother Quatro caras com tudo fortificado Ó, Pedro voltou O Pedro voltou O tamanho deve ficar não Mano, tem um, dois Eu vejo quatro caras lá dentro Então deve ter um marotando, velho O que tá morando tanto Deve tá aí no lobby, Pedro Tô se enganando de pegar dois ali, mano Baradíssimo, show Deixa eu jogar lá rápido Pedro, entra com tudo aí Vai pra você tomar o tiro do primeiro E eu matar o resto Beleza Peão Aí, garoto Pedro Ele foi o mesmo, mano Caralho, o Pedro Eu te amo muito, velho Você é o melhor, a melhor pessoa do planeta Aqui, ó Já tô ligado aqui, ó Ah, esfriando o carrinho Sério mesmo, puta puta Ih, Pedro, da onde, meu querido? Na frente da porta Mute Puta vida, meu E essa fera aí Que briga, tô Trocando carregadores O cara se matou Parabéns É, não, Paxi Nessa porta aí, mesmo Só um pouquinho a mira Ele tá atrás desse arquivo Só a cabecinha dele, ó Ah, sério? Ele tá lá pro meio, né? Direita no fax, direita no fax Caralho, esses filhos da puta Tem arma infinita, mano No fax, o quarto de boi é na direita É, não, tem um cara no escudo Na esquerda aí, no fax Caralho Eu só não faço difícil A direita é esse lado E a esquerda é o outro Ó, vi um laserzinho ali Mano, os caras lançaram duas fumaças E dois C4 em mim, mano O Frank tá como? Minhadaço Direita da porta Dá pra ver o laser na esquerda da porta ali, ó Vai que vou entrar, velho? Ô, não, o Frank O Frank, entra aí O Frank agacha, agacha, agacha Vai por essa porta aí Na sua esquerda vai ter um cara atrás de um escudo Tá bugado aí, ó Escudo, escudo Ele tá atrás de um escudo Tá onde? Aí, aí, ó Voltou, voltou Viu? Vai também, não, faz Dá um clé Eita, não, não Não ficou cego, não Tô vendo o meio Ah, então É esse mesmo que eu te falo Ah, o outro te pegou Lá no fundo do corredor E o no fax Não, no fax Não, no fax Eu meteu o C4, filho Que até esmeta esse canto Mano, esses filhos da puta Jogaram dois C4 E duas fumaças em mim, mano Só no fax Entrou pra ser albejado Você vê, dentro Que a gente é na avenida do carnaval Assim, pra desfilar Ah, foda-se Aí, eu queria perder, na real Pra jogar mais uma de um desmonto Oh, galera Manda pote de leite aí pra mim Porra, galera Terceira live, não Aí, vou acabar mesmo Essa é a saideira, show Manda pote de leite Manda bonecão de neve Bonecão de neve é legal Pra caralho Pra caralho Ó, a missão é que o Intac tem live, hein Então, quando acabar Vai lá no Intac e manda MC Na live dele, é nóis Tá tomando acabar, só Vai lá, pode ficar aqui Mano, é o Drizio partiu Não, não, foi aqui não Pode deixar aqui sem cast Ou se você quiser marotar aqui Aqui é show de marotar, velho Eu também tô marotei Toma marotei, marotei que eu vou pro outro Ô, filho da puta Você Levamos um olé desse carrinho aí, velho Pariu Já amosquei com a porra do Ruth de novo Ninguém tá aqui Por enquanto Armatilha preparada, mantém a distância Vem pelo fundo de novo Para de me explotar, carrinho de merda Cadê você? Aqui tá ele É, pelos fundos eles tão Coloca um V aí Um Z Onde é que é? Na direção? É, naquela direção Você entrou no pastor inimigo controlada Saia agora mesmo Eles te avistaram Matei um já, matei a Ashe, eles tão vindo por aqui, marquei o pico que eles tão vindo Exatamente Marca de novo Puta que pariu, cara Por onde? Por onde? Pela Clara Boy Na Clara Boy Tem um no teto, eles tão no teto mesmo Clara Boy é show Morri pro cara que chama Trafarel Não sabe nem escrever Trafarel Não, o problema não foi ele Foi o pai dele que provavelmente errou, mano O Mike deve estar ofendidíssimo agora E se Trafarel for meio escrito, por favor, pode ir lá xingar o Nofax Autorizei Me fudi de novo Mano, já é a segunda vez que eu morro no mesmo lugar, velho E adivinha pra quem? Pro cara que não sabe escrever Trafarel, eu quero que você vá tomar no seu cu Caso você seja meio escrito agora Ele vai morrer na minha lightsaber, galera Relaxa O lightsaber vai vingar todos nós Caralho, mano, que ódio Tem um carro na janela, Fank Tem um carro na janela Acabou de jogar o carro pela janela Botado, WTF Isso aqui? Eu quero que tá louco pra jogar mais uma Essa? Provavelmente Tem um cara aqui, ó Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí em cima Ele vai meter o Spider-Man em vocês aí Vai, filho da puta Deixou eu Desce alguém lá no hall principal Dá pra pegar o cara pela lateral ali, mano Tem uma puta janela lá Que dá pra mim não matar o cara Essa é na direita Caralho, Pedro Vai tomar no seu cu Tá se vingando, ué Matou ele antes, mano Eu não matei não, foi o Pati O Pedro é um idiota Mano, o Pedro é muito puro, mano Você me tira de novo A terceira vez hoje Caralho Caralho, que susto que eu levei, mano Falei, ué, tu não importa, tá vindo o tiro em mim Eu tava na câmera do Pedro, não, eu não pensei no tiro Mano, por que você tava na minha câmera? Você não tem maravilha, não O cara estourou a janela aqui Eu tô passando pelas cinco câmeras aqui Só era útil, mano E ninguém foi marotar no janelão, hein Filhas da puta, mano Eu odeio vocês Marota o janelão, mano Vai lá, Pedro Vai lá, Pedro Corre pela portinha da sua esquerda ali, ó Isso, aí vai lá pro salão principal Eu já tô aqui, já tô aqui Eu já tô aqui Desceu o Spider-Man Vai lá pra baixo Ah, é, o Drizze vai pegar Eu já tô aqui, volta lá, Pedro Volta lá, volta lá Desceu o outro Desceu dois Vai por aí, Pedro Vai por aí, Pedro Vai reta aí, vai reta aí, Pedro Vai por aí, vai por aí, isso, isso, isso Pode ir, pode ir, pode ir Ah, todos os tiros pegaram no arame Ih, caiu no meu lightsaber Boa, Pedro Falei pra você, rapaz Volta aqui, Pedro Volta aqui, Pedro Salva o pai, salva o pai aqui, ó Ele tá bem pertinho, Pedro Vai, Pedro Você que derrubou o menino Faltou cinco, eu Eu não fiz nada É lógico Olha que filha da puta Que esse Pedro é, mano Não, deixa eu morrer Deixa eu morrer também Não, 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 não Você foi boa também Você tem horrores Olha lá, eu fugindo dele, ó Olha, olha Tá aí